Bom dia, pessoal! Mais um vídeo para o canal. Hoje aqui amanheceu frio e tem que se cobrir, né? Por causa do frio, por causa do vento, senão dá dor de ouvido. Então, hoje eu vou fazer um torresmo. Comprei toicinho para fazer torresmo, mas para tirar gordura, né? Porque eu faço comida com banho de porco e... Então, eu fui e comprei o toicinho para fazer, tirar a gordura. Olha, comprei como toicinho caipira, né? Tá até escrito, ó. Comprei mais de um quilo de toicinho. Aí eu vou picar. Ele não tem pele, porque é só para tirar gordura, então ele não tem pele. Aí eu tô picando ele, para depois eu fritar. Eu não vou colocar sal, não. Olha aí como que ele vem. Vem assim os pedaços, ó. Aí eu tô picando. Olha aí, já piquei tudo. Não piquei muito pequeno, não. Agora eu vou levar no fogo. Já lavei louça. Ali é a fábrica que eu piquei, foi assim. Já lavei um monte de roupa. Aqui eu coloquei as... Travesseira coberta para tomar um pouco de sol. Porque essa noite fez bastante frio. E ainda tô lavando, né? Ainda não acabei. Aqui tem umas cebolinhas para me plantar. Tem essa flor aqui, que eu não sei o nome, mas ela é bonita. E tem um abacaxi que eu coloquei aqui na água. Porque eles estão tudo na água. Para enraizar. Para depois eu plantar. Plantei uns quiabos e, ó, brotou. Já plantei. Aqui tinha três. Aqui tinha três. Eu já plantei na terra. Agora faltam esses daí para mim plantar na terra. Esse aqui é um galho de amora. Vamos ver se pega. Tá demorando para brotar, né? Vamos ver se... Se ele vai pegar. Olha como tá. Quanta gordura. Fica um bom tempo. Sem comprar toicinho. Para fazer gordura. Olha aí. Como que tá ficando. E já tá quase bom, ó. Não tem sal. Já temperei o arroz com a gordura. Aí já tá bom. Agora eu vou tirar. Olha o tanto que deu. Tá bem sequinho. Olha aí, ó. Se você tiver um espremedor de torresmo, né? Você espreme ele que ele sai mais gordura. Para deixar ele mais sequinho, ó. Aí dá para usar o torresmo para fazer um pão de torresmo. Fica uma delícia. Olha o torresmo aí, ó. Comer pouco. Porque eu não posso comer, né? Joguei um salzinho por cima dele. Isso aqui é carne moída. E aqui, uma salada de pepino. Com almoço. Então, pessoal. Vamos ver quanto que deu de gordura. Já tá endurecendo. Ó, aqui tem meio litro. Quase um litro de banho. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Curta o canal. Compartilha. Faça seu comentário. Se inscreva. Vai fazer parte aí do nosso cantinho. Se você não for inscrito. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.